Os dois astronautas norte-americanos Doug Hurley e Bob Behnken deveriam estar já a caminho da Estação Espacial Internacional se tudo tivesse corrido bem no lançamento da missão da SpaceX, mas o mau tempo com a ameaça de trovoada levou a adiar o lançamento daquela que seria a primeira missão espacial tripulada dos Estados Unidos em nove anos e primeira operada por um privado. O foguetão e a cápsula foram fabricados pela empresa de Elon Musk e a missão feita em parceria com a NASA. Jim Bridenstine da Agência Especial Americana explica o adiamento, havia muita eletricidade na atmosfera, não havia trovoada, mas havia o receio de que se o lançamento fosse avante se pudesse desencadear relâmpagos. O adiamento causou a decepção dos espectadores, incluindo os espectadores VIP, como o presidente Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence e as esposas. Estas duas mulheres dizem que conduziram durante uma hora debaixo de chuva para poderem assistir ao lançamento e é uma decepção, mas certamente vão conseguir ver. Para este outro espectador é também uma decepção, mas a segurança tem de vir primeiro. A NASA e a SpaceX vão tentar a sorte novamente este sábado e há uma terceira oportunidade prevista para domingo.